Os músculos doem. Esse tecido muscular, propriamente dito, que vocês têm aqui, que é a parte vermelha do músculo, o ventre muscular, o ventre muscular, como é uma estrutura proteica, é uma estrutura orgânica, ele não dói. Então, assim, ele não tem terminações nervosas nessa região. Então, é uma coisa para vocês pensarem. Porque o músculo, do que ele é feito? Ele é feito de filamentos de actina e miosina. É um tipo de estrutura proteica, orgânica e contrátil. Rogério, tem terminação nervosa aí dentro? Nas fibras, não. Porém, aí que entra a parte legal. O que a gente tem revestindo os músculos, feixes de músculos, e cada fibra muscular, são as fáceas. As fáceas são os revestimentos dos músculos. Eles compreendem a pele dos músculos. É através das fáceas que a gente vai ter a chegada das terminações nervosas na região dos músculos. Então, quando a pessoa tem um estiramento muscular, uma contratura muscular, uma distensão muscular, o que acontece aí é que você vai ter, basicamente, um tipo de sensibilização das fáceas. Por isso que as terapias que a gente faz... A gente não, porque eu não faço isso há anos, tá? A gente sabe que as fáceas, elas são importantes no deslizamento dos músculos, principalmente quando a gente está fazendo movimentos, e no deslizamento entre os músculos e a pele. Tanto que quando a gente tem uma queimadura, ou uma pessoa tem queloide, por exemplo, aquela cicatriz que se forma pode colar com a pele. E aí você pode ter um tipo de aderência cicatricial, o que dói muito quando a pessoa faz movimentos. Então, basicamente, quando você ouve esse nome, né, dores musculares, geralmente as dores musculares são originadas nas fáceas. E nem todos os músculos do corpo são revestidos por fáceas que permitem o deslizamento dos músculos. O tipo de revestimento de fácea que a gente tem na fácea é diferente, tá? Porque aqui na fácea a gente tem músculos cutâneos. Então, são músculos que se originam nos ossos da fácea ou em outros músculos da fácea e se inserem na pele para gerarem expressões faciais. Se a gente tivesse fáceas entre esses músculos da fácea e a pele, a gente não ia ter esses movimentos que geram expressões faciais, porque o músculo ia deslizar, né, então não ia ter movimento. Você ia estar feliz? Você ia estar assim, ó. Triste? Mais ou menos? Ia ser sempre a mesma expressão, então não ia rolar, entendeu? Então, a gente tem expressões faciais porque esses músculos são músculos chamados músculos cutâneos. Então, eles podem se inserir nas fáceas da pele, tá? Mas eles não são aqueles músculos que vocês veem que tem aquele revestimento de fáceas que a gente está acostumado. Então, basicamente, quando a gente fala de dor muscular, a gente entende a dor muscular como um tipo de dor que é chamada dor miofacial, ou síndrome dolorosa miofacial, né, a SDM, que aí você tem N técnicas para tratar esse tipo de dor, tá? Então, geralmente, a origem das dores musculares é de origem facial. E por que isso, Rogério? Porque as fáceas, né, os tecidos conjuntivos em geral, fáceas, epimísio, perimísio, endomísio, aquelas membranas que revestem os músculos, basicamente, essas membranas, eu vou mostrar isso para vocês num corte, quer ver um corte legal aqui, ó. Aqui vocês têm uma fibra, vocês têm um esquema aqui, ó, de uma fibra muscular aqui, ó. Aí vocês têm lá as miofibrilas, aquela coisa toda. Mas perceba que a fibra muscular, ela fica revestida por uma membrana, que é o endomísio. E eu quero que vocês vejam que esse endomísio aqui, ó, vocês estão vendo que está chegando vasos sanguíneos aqui, ó? Se eu tirar o endomísio, vocês vão perceber que eu tenho aqui a chegada de vasos sanguíneos, eu tenho a chegada aqui da placa motora, tá? Que é a inervação do músculo para ele contrair. E eu tenho também aqui, nessa região do endomísio, e também das outras, dos outros revestimentos musculares, eu vou ter a chegada de terminações nervosas. E o tipo de terminação nervosa que a gente tem nessas membranas são terminações nervosas do tipo livres. As terminações nervosas livres captam dor. Tá? Então, vocês percebem que como as fáceas, né, as membranas que revestem os músculos, elas são compostas de tecido conjuntivo, qual que é a função do tecido conjuntivo de ele chegar em todos os órgãos do corpo? Às vezes vocês acham que a fácea é só um tecido de revestimento, né? Na verdade, a fácea, ela reveste, protege, permite o deslizamento entre os humanos, aquela coisa toda que vocês já sabem. Mas uma coisa que o pessoal acaba esquecendo é que esses tecidos conjuntivos, eles são responsáveis por conduzir a vascularização e a inervação para os locais, entendeu? A vascularização e a inervação de qualquer parte do corpo, ela chega através dos tecidos conjuntivos. Por isso que vocês têm membranas praticamente em todos os órgãos do corpo. Então, os tecidos conjuntivos, eles levam a inervação e vascularização. Se vocês verem aqui, ó, a inervação superficial aqui, ó, está chegando através das fáceas. Assim como a vascularização dos tecidos superficiais, vocês vão perceber que eles vão chegar através das fáceas também. Então, é muito importante que vocês percebam que essas fáceas musculares, elas são importantes também na condução de inervação e vascularização dos tecidos. E é por isso que os tecidos sangram e doem. Então, às vezes, você tem um sangramento de um músculo quando rompeu, né, numa distensão. O sangramento não se dá porque você rompeu o filamento de actina e miosina. Se dá porque você rompeu aquele endomísio. Quando você rompe o endomísio, você rompe o quê? Você rompe aqueles capilares, entendeu? Então, isso é muito importante de você entender quando a pessoa tem uma lesão. Então, quando uma pessoa tem uma distensão muscular ou um estiramento a partir de um grau 2, que eu já tenho ruptura de fibras, a ruptura da fibra leva a dor por quê? Porque você rompe nervinhos, né? Você rompe inervação. E ele sangra porque você rompe vasos sanguíneos provenientes dessas membranas. Não necessariamente vasos sanguíneos do filamento de actina e miosina. Porque, se a gente entrar lá, vocês vão ver o seguinte, ó. Uma fibra muscular sangra. Olha aqui, ó. Se eu ver aqui a fibra muscular, no interior da fibra eu tenho as miofibrilas. E vocês vão perceber que aqui no interior, o que vai chegar são capilares sanguíneos. E são esses capilares sanguíneos aqui, ó, que vão romper e gerar um sangramento, entendeu? Então, não é a ruptura da fibra muscular que dói. O que dói é a ruptura da membrana da fibra muscular. Você sabia disso?